Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal, tá? Para um ano aí cheio de novidades, cheio de peça bonita, para todo mundo poder fazer, tá bom? Hoje eu trago essa peça aqui que é um porta absorvente super simples, fácil para quem está iniciando, tá? E é uma ótima opção de lembrancinha, agora para o início do ano, muita gente voltando às atividades, quer levar lembrancinha para dar para as amigas, então aproveita aí meninas, tá bom? Os materiais que eu estou usando são lá da Artifio Aviamentos, tá? Esses tecidos lindos, fofos, são todos de lá. A minha máquina, para quem não sabe, é uma Sansei Q1, tá? Preparada para o quilt, ela é uma Soul Quilt e vem lá da Soul Máquinas, uma loja lá no Recife, tá? Que apoia e patrocina aqui o nosso canal também, tá bom? E aproveitando para falar de mais um parceiro do canal, né? Uma novidade aqui que eu trago para vocês, ó, Grupo Amazonas, gente, Colas Amazonas, quem acompanha o meu trabalho já sabe que eu uso, tá? Cola Amazonas, é a nova parceira aqui do canal, veio para nos ajudar, né? A fazer mais peças lindas, temos cola de contato, cola instantânea, a cola spray e tem muitos outros produtos Amazonas, gente. Então, quem quiser conhecer, entra lá na página deles, no Grupo Amazonas, no Facebook, lá tem muitos outros produtos, tá bom? Então, vamos para a aula, né? Gente, para essa peça de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais, tá? Eu fiz aqui os moldes, mas é opcional, você pode cortar somente as medidas, ou se quiser deixar tudo organizado no seu ateliê, você faz os moldes para deixar guardado. O corpo da peça está medindo 12 por 25, certo? Eu cortei uma vez 12 por 25 no tecido principal e na manta, aqui eu estou usando a R1 para não dar tanta estrutura, e cortei uma vez de 12 por 27, porque esse daqui vai ser o meu tecido de forra. Então, para não ter perigo de faltar depois, eu cortei 2 centímetros a mais aqui no comprimento, tá? Para os bolsos, nós vamos precisar, ó, de 4 pedaços de tecido medindo 12 por 11, nosso bolso vai ter 11 centímetros de altura. O debrum do bolso, nós vamos precisar de 2 vezes, ó, 2 vezes, 2 faixinhas de 4 por 12, certo? Isso aqui é opcional, você faz se você quiser, se não quiser, só passa a costurinha aqui, unindo os bolsos e vira depois, tá? Para a abinha, ó, nós vamos fazer a abinha com a largura de 4 por 8, tá? Então, nós vamos cortar o tecido, 2 vezes tecido e 1 vez manta, bem maior, para poder a gente riscar e passar a costura em cima do risco, tá? Para não ter problema depois na hora de desvirar. Então, aqui, o meu tá medindo 6 por 10, tá? Então, vocês cortem um pouco maior do que a aba. A aba, no total, tá medindo 4 por 8, tá bom? E agora, vamos para o passo a passo. Vamos começar o nosso passo a passo pela aba, tá? Na aba, como já falei, cortamos 2 vezes no tecido, certo? E 1 vez na manta R1, que eu já estruturei. Como nós vamos fazer com o velcro, então, eu fiz a marcação, primeiro a gente risca aqui com o molde, tá? Isso aqui eu já mostrei aqui para vocês, ó, risquei aqui com o meu molde, agora, marquei aqui da ponta da minha abinha para cima, 1,5 cm. E aqui é onde eu vou posicionar o meu velcro. Como é que a gente faz? Marquei aqui já 1,5 cm, a gente dobra na marcação, ó, e aí vai ficar a dobrinha aqui do outro lado. Nós vamos posicionar o nosso velcro aqui, tá? A partir dessa linha para cima. Então, vamos lá. Vamos precisar, ó, desse velcro aqui, tá? Ele mede mais ou menos 1,5 cm de largura e nós vamos precisar de 2 cm dele, tá? Então, aqui nós vamos colocar a parte mais cara quenta do nosso velcro, ó, vamos posicionar aqui naquela marcação que a gente fez. Coloca bem central, tá? E vamos passar uma costura aqui prendendo. Prontinho, ó, meu velcro já está costuradinho no lugar. Agora, a gente vem com a outra parte, que é só o tecido, coloca aqui por cima e vamos passar a costura aqui, ó, em toda a volta em cima do risco. Pronto. Passei a costura e já cortei aqui, ó, todo o meu excesso, certo? Agora nós vamos desvirar essa pecinha e vamos rebater a costura. Prontinho, ó, já rebati a costura, vai ficar desse jeito a nossa abinha, tá? Agora a abinha pronta, vamos reservar e vamos para os bolsos. Os bolsos eu não tô colocando estrutura nenhuma, tá? Porque é uma peça que já vai volume dentro, então eu tô colocando só dois tecidinhos, um principal de forro, tá? Se você quiser, pode colocar só um tecido e fazer esse mesmo acabamento que eu vou ensinar aqui agora. Ó, os dois nós vamos fazer do mesmo jeito. Pega as faixinhas de 4 por 12, dobra aqui ao meio, é um debrum, tá? Vamos posicionar aqui, ponta com ponta, tá? No comprimento de 12 centímetros e vamos passar uma costura aqui com o pé de máquina. Passei aqui a primeira costura, agora nós vamos virar isso aqui, ó, até o outro lado. Quem quiser aqui nessa hora já vai no ferro e passa o ferro. E vamos passar uma costurinha aqui na pontinha, tá? Se você tiver máquina com ponto decorativo, você pode tá usando um ponto decorativo aqui nessa hora. Prontinho. Nosso bolsinho vai ficar desse jeito, tá? Com esse acabamento, aqui é o lado avesso dele. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Pronto, os dois bolsos estão prontos, tá? Daquele jeito que a gente fez, vamos reservar também. E vamos agora pro corpo da nossa peça. Aqui é a que tá medindo 12 por 25, tá? Já estruturei na manta R1 e fiz a marcação do velcro aqui, ó. Fiz um pique no meio, tá? Pra marcar o meio da peça. Vim aqui, subi 5 centímetros e fiz a marcação do meu velcro. Ó. Aqui é o velcro onde vai ser o fechamento. Então, eu venho com a outra parte do velcro, ponho aqui em cima da marcação, no meio, tá? Tenta centralizar tudo e vamos prender aqui. Pronto. Já botei aqui, já posicionei o meu velcro na marcação de 5 centímetros, tá? Agora vamos pra outra parte, que é a parte dos bolsos. Fiz aqui, ó, dois piques, tá? No meio. Dobrei a parte do forno no meio aqui, ó. Cortei, fiz um pique de um lado e um do outro. A partir desse meio aqui, vocês vão marcar mais ou menos 1 centímetro, um dedo, tá? E vão posicionar, ó, um bolso pra um lado. Tá? E um bolso pro outro lado. Marca aqui, ó. Tô botando um dedo, na verdade, aqui, ó, dá mais ou menos 1 centímetro e meio, tá? Pronto. Desse jeito, você pode alfinetar, tá? Ou prender, e nós vamos passar uma costura de segurança aqui em toda a volta. Pronto. Passei a costura de segurança em toda a volta, só prendendo os bolsos, ó. Tá? E agora, a gente corta esse excesso aqui. Que a gente já tinha cortado maior pra não ter perigo de faltar, né? Prontinho. Esse espaço aqui no meio é importante por conta da profundidade que vai ter a peça quando ela for preenchida, certo? Agora, a gente vem com a parte da manta, já posiciona aqui em cima, desse jeito, pra ver onde vai ficar, o lado que vai ficar a nossa aba, certo? Eu vou fechar a minha peça desse jeito, meu velcro tá aqui, então a minha aba vai ficar nessa parte de trás. Tá certo? Vamos tirar aqui, e a gente já pode posicionar aqui, ó. Meio com meio, o velcro já está pra cima, que é como ele tem que ficar, tá? E vamos passar uma costura de segurança. Prontinho. Aqui eu sei, ó, que quando eu fechar a minha peça, vai encontrar aqui tudo direitinho, tá certo? Aí agora... Que a gente vem com o molde, ou se você não quiser riscar o molde, você vai pegar um cone de linha. Vou fazer aqui, ó. Vai pegar um cone de linha, pode ser qualquer arredondamento, tá? Vai posicionar desse jeito, e vai riscar. Lembrem de deixar uma margenzinha pra costura, porque senão você não vai conseguir passar em cima do risco, certo? Então, deixa aqui, ó, mais ou menos meio centímetro aqui, de cada extremidade, tá bom? Vou fazer desse jeito aqui, ó, nos quatro cantos. Ó, lembrando de deixar a margem de costura, tá? Ó, aqui eu tô deixando. É a mesma coisa de fazer com o molde. Se você tiver o molde, fizer o molde, vem com o molde aqui em cima, posiciona e faz os riscos aqui, tá? Deixando a margem de costura. Aí a gente vem com a parte do forro, posiciona frente com frente. Essa peça é excelente, porque ela não tem viés, tá? Ela tem só esse debrum nos bolsos. Posiciona frente com frente, e eu vou deixar uma abertura aqui, na lateral, ok? Nós vamos passar uma costura em toda a volta, fechando, deixa a abertura de mais ou menos quatro dedos em uma das laterais. Vamos lá. Prontinho, ó, costurei, tá? Deixando a abertura aqui, ó. Desse jeito, tá? Quatro dedos, certinho, ó. Tá certo? E agora eu vou cortar todos esses excessos e vou desvirar a minha peça. Já virei a minha peça, tá? Aqui, a abertura que a gente deixou, ó, já dobrei aqui pra dentro, coloquei um alfinetinho prendendo, e agora eu vou passar uma costura aqui em toda a volta, rebatendo isso tudo, tá? Pode fazer com um pé de máquina. Eu vou começar a costura daqui, porque eu sei que quando eu fechar aqui a minha peça, vai cobrir o retrocesso, pra ficar com um acabamento bonitinho. Então, vamos lá. Prontinho, rebati tudo, ó. E a nossa peça está pronta, tá? Aqui, ó, é só virar e fechar. Tá? E está pronto o nosso porta absorvente. Lindo, né? Agora, eu vou fazer um lacinho, aqui é opcional. Quem quiser fazer, faz o lacinho só pra decorar, tá? Pro lacinho, nós vamos precisar, ó, de um pedaço de tecido medindo 12 por 8, tá? E uma faixinha bem pequenininha, de mais ou menos 2 centímetros de largura pro acabamento. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos levar até o meio, tá? Aqui já está marcado o meio, ó, com a dobra. Eu vou trazer uma parte até o meio, o outro lado também até o meio, passando um pouquinho. E vou fechar aqui essas duas laterais, tá? Pronto, tá aqui, ó. Fechei aqui as duas laterais, formando como se fosse uma almofadinha, tá? Agora, vamos desvirar a peça. Pronto, ó. Já desvirei aqui, tá? Fica assim como se fosse uma almofadinha. Nós vamos deixar as costuras uma pra baixo e uma pra cima. O nosso lado avesso é esse, onde vai ficar a abertura. Então, nós vamos começar fazendo como se fosse um leque, ó. Dobra ao meio, tá? Dobrei aqui uma vez ao meio. Volto ele um lado pra baixo. Vou com ele pra cima de novo e volto pra baixo. Tá? E aí, já formei aqui, ó, uma parte do meu laço. Mesma coisa, ó. Desci, subi e desci de novo. Ó. E o meu laço já está desse jeitinho aqui. Aí, a gente vem com a cola. Eu estou usando a cola lá do grupo Amazonas, tá? Cola Amazonas, cola instantânea. Essa cola é excelente. Ela tem o pino aqui dentro, ó. Que evita entupimento, tá? Coloquem um pouquinho só. Ó. Só pra dar uma leve coladinha. Porque, na verdade, nós vamos ainda prender isso aqui, tá? A gente coloca a cola pra dar uma leve coladinha aqui pra formar. Já põe aqui um clipe, um alfinete, o que você quiser, tá? E aí, vamos pra outra parte. Que é aquela faixinha que eu falei pra vocês, tá? Tem mais ou menos dois centímetros de largura. Nós vamos dobrar ela como se fosse um viés. Tá certo? Puxa pro meio e pro meio. E aqui, vamos abraçar o laço com ela. Tá? Começando, ó, da parte de cima do laço. Com ela dobradinha, a gente abraça aqui, desse jeito, tá? Não aperta muito pra ele não ficar bem apertadinho. Deixa ele um pouquinho mais fofinho, tá? E aí, a gente vem aqui pra parte de trás. Corta os excessos. Ó. Cortei de um lado e do outro. Venho aqui com a minha cola. Já pingo uma gotinha de cola aqui. Colo um lado, tá? Mais uma gotinha. Essa cola não precisa de muito, tá, gente? Um pouquinho só que você bota, ela já cola. Perfeitamente. E não se preocupem que isso aqui não sai na lavagem. Eu posso garantir pra vocês. Porque eu tenho peças confeccionadas desse jeito, tá? Com essa cola instantânea. Já foi lavada várias vezes em máquina de lavar e nunca descolou o laço, tá? Aí, a gente vem aqui, ó. Na nossa peça principal. Olha só que luxo que ela vai ficar. Posiciona o lacinho onde a gente quer. Põe aqui um pouco da cola. Tá? Se quiser, pode botar assim, ó. Nas pontinhas. Porque aí ajuda a segurar também. E cola. Aqui. Tá? Olha que luxo. Você pode botar o lacinho tanto assim, como eu botei no comprido, como botar ele assim. Também fica muito bonitinho. Então, gente. Tá pronto aqui, ó. Mais uma peça. Tá? Muito linda, né? Bem delicada com esse lacinho. Tá? Não tenham medo de criar, de inventar. De usar o material que você tiver em casa, tá? Então, usem aí a criatividade de vocês pra deixar a peça, ó, mais sofisticada. Tá bom? Beijos e até a próxima aula. Beijos e até a próxima aula.